Rebola Não consigo entender o que é que essa diabo fez Manda mensagem privê pra foder comigo Sabe do perigo Mesmo assim que assim Toda vez que eu te vi Na bar, marquinha de frita Toda bronzeada, que delícia Lembrei do revolado dela Que rebola toda safada Se joga Vai Calica Puxa e solta Para inspirar E no chuveiro ela se acalma Olha essa bagulho que ela fez na cama Vai Rebola Vai Calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Regola, ai calica, puxa e solta, vai e respira No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga, ai calica Ai calica, regola, ai calica, puxa e solta, vai e respira No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Regola, ai calica, puxa e solta, vai e respira No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga, ai calica, puxa e solta, vai e respira No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Tento dar o de Q3, mais uma vez, não consigo entender o que essa diabo fez Manda mensagem privê pra foder comigo, sabe do perigo Mesmo assim que assim, só desde que eu te vi na bar Marquinha de fita, toda bronzeada, que delícia Lembrei do rebolado dela, e rebolado da safada Se joga, ai calica, puxa e solta, para e respira No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Vai, rebola, ai calica, puxa e solta, vai e respira No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga, ai calica, puxa e solta, vai e respira No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga, ai calica Ai calica Eu disse, ou se joga, ai calica, puxa e solta, vai e respira No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga, ai calica, puxa e solta, vai e respira